Hoje vamos falar 5 curiosidades sobre Tyson Barcelos Frida, que nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, no dia 17 de janeiro de 1988. Atualmente atua como atacante na equipe do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e é um dos convocados de Tichy para disputar a Copa do Mundo na Rússia. 5º lugar, Base do Inter e Muta Milionária. Entre 2004 e 2007, Tyson atuou nas categorias de base do Internacional, com grande destaque em sua passagem. Em 2008, foi promovido ao elenco profissional, assinando um contrato até 2013 com uma multa recisória de 100 milhões de reais. 4º lugar, Campeão da Libertadores. Tyson fez parte do elenco Campeão da Libertadores de 2010, participando de 11 partidas e sendo peça importante para o título. 3º lugar, Gol à La Van Basten. Em 8 de novembro de 2012, Tyson fez um belo gol de voleio, contra o Rosenburgo da Noruega, na fase preliminar da Europa League, com repercussão internacional devido a sua semelhança com o gol do holandês Marco Van Basten, na final da Eurocopa de 1988. 2º lugar, Shakhtar Donetsk e quase ido ao Chelsea. No dia 11 de janeiro de 2013, acertou com o Shakhtar, por 15 milhões de euros, frustrando o Chelsea que tinha interesse no jogador. 1º lugar, Trintão e convocado por Tichy. Aos 30 anos de idade, Tyson está na lista final de Tichy. É visto como uma opção para o lugar de Neymar, por conta de sua posição e versatilidade, segundo Tichy. Então galera, esse daqui foi o vídeo do Tyson. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários próximas sugestões de jogadores que podemos fazer vídeo. Então é isso, falou, fui e tchau! 1º lugar, Trintão e convocado por Tichy. 1º lugar, Trintão e convocado por Tichy. 4º lugar, Trintão e convocado por Tichy. E até a próxima! Juntos de treco, Tichy. 2º lugar, Cri! 3º lugar do Tichy! 3iotoлу Hugo da Tichy!